Dicas pra você comandar bem a cozinha da sua casa, dicas em relação à temperatura de alimentos, o que pode ou não colocar na geladeira, mas será que a gente pode colocar o alimento quente direto na geladeira? Será que estraga? É verdade ou é mito, Fábio? Queima a geladeira. Tem muitas sugestões nesse bloco, não perca e aproveite e mande sua pergunta. Literalmente, Fábio Otis, hoje vai descascar o abacaxi aqui no Mulher.com. Tem truques especiais, dicas pra você de casa. Eu esqueci o seu chapéu de carne em miranda, eu ia fazer um pouco mais certo. Terça de carnaval, abacaxi, meu amigo, só faltou depois de carne em miranda. Então fica a sugestão agora, atenção redobrada, você dona de casa, tem muitas sugestões pra facilitar o seu dia a dia, inclusive aproveitar e reaproveitar melhor os alimentos, né Fábio? Primeira sugestão. Primeira sugestão, segurança, né? Ninguém gosta de se cortar, eu tenho até uma história engraçada pra contar pra vocês, porque eu mexo com faca direto assim e eu não posso me cortar, né? Você não pode ver sangue. Ver sangue, cair pressão, desmaia na hora, super engraçada assim. Pelo amor, olha a situação, Fábio, não vai nem cortar. Por isso que a gente tem que trabalhar com segurança, né? Até no restaurante, a Vitória lá, uma amiga nossa, acabou se cortando uma vez assim, ela de pé segurando o sangue, estancando assim. Falei, não, Vitória, vamos sentar aí que eu te ajudo. Ela, não, 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 não preciso não, mas eu tô precisando sentar, porque eu tava passando mal olhando o sangue dela, né? Pra evitar situações como essa. Trabalhar com segurança certinho, né? Tá, na verdade é o seguinte, ó, existe algumas dicas de faca, não tem uma faca certa pra cada serviço, na verdade depende do que você faz, depende da tua habilidade, o que você sente melhor, na verdade, tá? Então, pra pratos maiores, eu sugiro uma faca maior, uma faca mais larga e sempre cortar apoiado, tá? Essa faquinha, aquela famosa faquinha de churrasco que a gente tem, você vê muita gente trabalhando assim e acaba se cortando, pegando o dedo, por quê? É uma faca mole, tá? Isso aqui, você vai cortar alguma coisa, ela acaba desviando e pegando em você, tá? Geralmente isso acontece, você vai descascar alguma coisa aqui na mão e acaba pegando aqui. Bom, uma faca, mesmo que for uma faca pequena, uma faca um pouco mais dura, um pouco mais rígida pra cozinha, tá? Tem faca de legumes que se compra aí no mercado, elas são um pouquinho mais rígidas que essa aqui, então cuidado com isso aqui, tá? Até pode usar, pode, trabalha bem na tua casa, não tem problema, mas com muito cuidado, tá? A dica é o seguinte, sempre, pra segurança, apoio, tá? Tá abapoiado, nunca trabalhar com uma placa de corte andando, isso aqui molhado na pia, não é legal, tá? Um pano úmido embaixo da placa de corte, em cima da pia, tá resolvido, tá? Ela não escorrega, não tem problema. De faca, pra vegetais, alimentos, o que você for fazer, essa faca é uma faca muito boa, legal, é uma faca de perfil largo e ela não dobra, tá? Isso aqui não tem perigo de vir na tua mão. Então, como é que você, você nunca vai cortar assim o alimento, sempre apoiado, a ponta da faca sempre apoiada aqui, tá? Isso aqui não, ela não te dá a chance de ela vir na tua mão aqui te pegar. Tá sempre apoiadinha aqui, você vai cortando, dedos sempre apoiados pra dentro aqui, nunca a ponta do dedo pra fora, pra você não descortar. E você vai fazer isso aqui, por exemplo, isso aqui, segura aqui e vem cortando aqui apoiado aqui. Se você tiver dificuldade em apoiar aqui, não sei se dá pra pegar o ângulo certinho aqui, ao contrário, isso aqui, ó, tá? Sempre apoiado aqui. Se tiver dificuldade em apoiar aqui, trabalha com uma segurança, deixa um pouquinho mais longe aqui, sempre a faca apoiada pra não pegar aqui na tua mão, tá? Se ela tiver fora da placa aqui, ela pode me pegar tua mão. Sempre apoiadinha aqui e vem cortando, assim, tá? Ó. Sempre apoiado, tá? Eu nunca faço isso aqui, porque ela pode me pegar, tá? Isso dificilmente você vai ter problema com algum acidente em cozinha, tá? Outra coisa super legal de falar, o pessoal morre de medo de faca afiada, né? Todo mundo fala, ah, essa faca afiada, toma cuidado. Que perigosa. A mais perigosa é a cega. Quando ela corta, ela se corta de uma vez, né? Então, afiada, uma faca afiada bem, bem afiadinha, muito nesses... Trabalhando com cuidado com essa técnica. Trabalhando com segurança aqui, não tem problema nenhum, tá? E assim, nunca faça coisa com pressa, correndo, Sempre vai acontecer alguma coisa, quando você tá com pressa, correndo. Ah, não deu pra fazer, faz um prato mais simples, nunca faça coisa com pressa, né? Tem que comer nervosismo. Então, essa é a... é uma dica, tá? Outra dica legal, e tem, assim, legumes, frutas, se for cortar, que não tenham base, você não tem a segurança pra cortar aqui, fica meio complicado, você pode se cortar, tá? Vou cortar isso aqui em rodelas, até dá, tá? Ó, nesse aqui fica... Ó, só desço a faca aqui, ela vai cortando tranquilo, ok? Tá, mas sempre apoiada, eu nunca faço aqui. Tá. Isso aqui vai me pegar, principalmente com essa faquinha, porque essa faquinha não é ideal pra fazer isso aqui, ó. Não tem como fazer. Se eu fizer isso aqui, provavelmente essa faca vai virar aqui e vai me pegar. Certo. Tá? Não é bom. O que a gente indica, vai cortar algum tipo de alimento, se puder, se depender do prato, a gente vai virar de lado aqui, corta uma base dela, ok? Com essa base, apoiada, ok? E agora sim. Segurança total, que não tem erro, isso aqui não vai virar, não tem problema, eu vou cortando aqui, tá? Não tem problema, ok? Posso pegar isso aqui, ainda assim, ó. Perfeito? Aí você corta do jeito que você quiser. Não tem erro, sempre com a segurança, ó. Tá vendo que a ponta da faca tá sempre apoiada aqui, ó. Como se fosse uma guirotinha, tá? Mas você consegue cortar as coisas super pequenininhas aqui, sem problema. A gente percebe que os dedos da mão também não estão esticados, né? Eu não quero cortar as unhas agora. Sempre recuar um pouquinho. Recuar um pouquinho, né? Sempre segurança. Você vai, com o tempo, você vai pegando essa técnica, tá? Não é nada difícil, tá? Dá um corte super bacana. Inclusive, com faca mais afiada, você tem um corte mais refinado, um prato mais bonito também. Legal. Tá? Você achou que ia ficar livre, mas não vai ficar livre não, Fábio. Vamos descascar o abacaxi? Tá aqui, ó, o abacaxi. Você disse que tem toda uma técnica pra facilitar, pra ajudar e descascar o abacaxi. Fala a verdade, gente. É um pouco trabalhoso, não é não? Na verdade, é o seguinte. Sabe aquele abacaxi que tá na tua fronteira? Você fala, o que eu vou fazer com ele? Acabou chegando visita, aquela coisa toda. E aí? Fala, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cortar o abacaxi em rodelas? Você viu que o pessoal fica super estranho, né? Aquela coisa comum pra fazer isso aqui. A primeira coisa que você faz é arrancar a coroa, né? Tira. Primeira, arranca a coroa, tira aqui, fatiou aí todo mundo. Então já não vai tirar a coroa. Na verdade, a gente vai fazer uma barquinha aqui. É o seguinte, ó. Eu vou cortar esse abacaxi no meio, até essa forma aqui. Tá. Tá, inteiro com a coroa. Você vai ver o acabamento que dá? Deixa eu tirar. Deixa eu tirar o abacaxi que ficou aqui. Tá, ó. Faca afiada. Segura bem aqui com cuidado, tá? Cortou aqui, até aqui embaixo. Continue cortando aqui. Aí você fala, nossa, como é que você aprendeu a fazer isso? É uma coisa super bacana, dá um acabamento super legal. Ainda vai impressionar os convidados, hein? Fica legal, né? Fica legal. Isso aqui com um pote de sorvete fica maravilhoso, né? Ah, que delícia. Você pode decorar assim, fica super legal. Aí, tem um macetezinho que eu vou mostrar pra vocês, que é super simplesinho. Na verdade, isso aqui, eu vou remover o miolo dele, mas eu vou manter a casca do abacaxi. Tá. Tá? Como se fosse uma barquinha, vai? Primeiro eu faço um corte aqui, mas sem virar a casca aqui, tá? Sem chegar na casca. Cotei aqui. Fiz um corte aqui, mas eu não cortei aqui embaixo, tá? Da mesma forma, eu virei, tá? Corte apoiado sempre, longe da faca. Ok? Cortei aqui. Perfeito? Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Pra cá. Um primeiro corte. Eu ainda não vou chegar no fim do abacaxi, mas já tenho o primeiro corte aqui. Tá? Continuo pra cá. Eu preciso destacar esse miolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir levemente aqui. Vou cortar nessa aqui, a parte mais chatinha do prato, vamos dizer assim. Então, vai um pouquinho de cuidado. Isso aqui não vai pegar a tua mão, vai bem devagar. Sem pressa. Ok? Vai ver que acabamento de prato bacana que dá pra gente. Fábio, eu tisco as suas dicas e truques na cozinha. Soltou o miolo? Tá? Nossa, que bacana, e agora, né? O que a gente vai fazer com isso aqui, né? Pega abacaxi e cobre, né? Não, tô brincando. Você sabe que é uma boa pedida, hein, Fábio? Tem dois, né? Então, é o seguinte, eu devolvo o miolo pra cá, tá? Isso significa sempre só que ele tá bem soltinho aqui. Aí, a gente vai cortar fatias aqui, mais ou menos de um dedo, tá? Vou cortar fatias aqui e depois você vai ver o acabamento que dá. Começa a dar da direita pra esquerda pra facilitar a câmera aqui. Ok? Só tem que tirar para o ímpar pra ver quem vai pegar esse pedacinho aqui, que é menos doce que esse, né? Eu vou ficar a última. Quer dizer, né? Aí você dá um dia a dia do caso, você fala, não, você serve, fica aí. Por favor, você primeiro, né, Fábio? Você primeiro, você segura assim. Você primeiro, você pega isso aqui, né? Ok? Aí, empurra com o dedo pra cá, uma e outra pra cima aqui. Vamos ajudar com a faquinha aqui, ó. Puxa pra cá. A terceira pra cá. Que massa, Fábio. A quarta pra cá. Dá um efeito bem bacana, né? Você pode jogar umas cerejas aqui em cima, um sorvete mesmo, que fica bem legal. Raspa de limão fica muito bom também, gênero triturado aqui, fica bem legal. Não parece que ia sair um prato bacana assim. Gente, adorei. É super legal, né? Um sorvete por cima, uma raspinha de limão, uma coisa que fica bem interessante, né? Isso é o que eu tô pensando aqui com os meus botões, né? Minha amiga, você nem vai sujar muita louça. Olha que espetáculo. Porque você abriu o abacaxi, só a faquinha, né? Cortou o abacaxi, aqui mesmo você vai servir seus convidados. E olha que lindo, que mágico, que visual, né? Se tiver... Ai, a gente já come com os olhos. Se você tiver vontade de comer abacaxi, eu tô convidado também, cada um pega uma metade. Adorei, Fábio. E aí sempre que quiser incrementar um sorvetinho, uma cerejinha, raspas de limão. Raspas de limão, gelo, gelo triturado bacana também, tá? Fica bem legal. E gelo todo mundo tem em casa. Tritura, batendo no liquidificador, joga em cima, já pronto. Super legal, né? Adorei, adorei, Fábio. Uma dica bem bacana. Simples e dá aquele tchan na nossa mesa. Já chamou, né? Consegue, de repente, aí, chamar a atenção das pessoas que estão na sua casa. E aí você tem aquele orgulho. Olha, gente, foi eu quem fiz. Olha que bacana, o pessoal vai elogiar, é gostoso, né? Bacana. Quando a gente recebe elogios do que faz, adora. E é super natural, né? É um prato bonito e é a fruta, né? Ao invés de você servir ele fatiadinho, você serve ele dessa forma. Super tranquilo. Deixa eu aproveitar outra dica sua, Fábio. O brasileiro adora um prato típico, arroz com feijão. Eu adoro feijão, gente. Um feijão com farinha, tudo de bom. Tem dicas em relação a esse feijão? Então, que é o seguinte, feijão, todo mundo gosta de feijão fresquinho, né? Aquele feijão você pode fazer, congelar, deixar temperadinho, tudo é prático, é prático, né? A gente que, na correria o dia inteiro, você chega em casa, você quer colocar teu prato em microondas e comer. É basicamente isso aí. A dica que eu dou é a seguinte, tem gente que acaba deixando o feijão de molho, ou não, né? Já coloca na panela de inscrição direto, e congela ele já cozido, né? Então, a dica que eu dou é a seguinte, deixa o feijão de molho entre 8 e 12 horas, tá? Escorre essa água, congela o feijão com grão cru, né? Deixa de molho, vou escorrer a água e vai pro congelador. Aquela coisa, cheguei do escritório, coloquei o feijão de molho à noite, Manhã seguinte, escorra a água, coloca no saquinho, guarda, tá? Quando for cozinhar, cozinhe aos poucos ele já com grão cozido, que é basicamente o tempo que você demorar pra temperar o feijão, você já tempera na própria panela de pressão e já joga o feijão, o feijão, ele é de molho, mas ele não cozido, então ele vai estar sempre feijão fresquinho pra você. Você não tem esse tempo de demor, você pode cozinhar dessa forma, fica bem legal. Essa primeira água, o que acontece? Existe um elemento de modo fitato, que ele é, na verdade, traduzindo, seria a energia pra semente nascer, né? Basicamente isso, é a pilhazinha que tem lá dentro do grão. Essa, pro grão é benéfico, porque é a capacidade dele nascer, na verdade, né? Só que pra gente, esse elemento, que é o fitato, ele impede que a gente absorva outros elementos. Fipina C, ferro, na verdade, trocando em miúdos, assim, traduzindo, você deixa de absorver alguns outros elementos em função desse elemento que tem no feijão, tem qualquer grão, na verdade. Como se ele criasse uma barreira, e a gente não consegue aproveitar todos esses elementos benéficos de determinado elemento, no caso do feijão. Exatamente. Então, eu deixei de molho essa água, você vai ver que tem umas bolinhas em cima da água, quando eu deixo de molho, é o fitato. Então, ou escorrer essa primeira água, você já tá mandando o fitato embora, porque você colocou o grão na água, ele entende, ó, a água tem que nascer. Aí ele começa a gastar o fitato, ele começa a mandar o fitato embora. Você joga fora, e aí você tem, você abaixou o nível de fitato desse grão, né? Esse elemento que você não vai absorver, vai te permitir absorver muito melhor os outros nutrientes, tá?